A gente fala agora sobre um problema, gente, que tem ocorrido em muitas regiões da cidade, em muitos bairros. Você já se deparou, já passou em alguma rua, sentiu aquele mau cheiro, carniças, as pessoas jogam animais mortos aí nos terrenos baldios, nas ruas? Pois é, isso é muito comum em Três Lagoas, infelizmente. Animais que são encontrados, gente, mortos nas ruas, ou até mesmo os pets que vivem aí em residências, quando morrem, devem ter a destinação correta do corpo, isso para evitar danos ao meio ambiente. E aqui em Três Lagoas, há um serviço disponível para o recolhimento de forma gratuita. A reportagem é do Emerson Willian. Priscila era tutora da Lilo, uma cadelinha da raça Pinscher de 7 anos. No ano passado, um trágico acidente causou a morte do animal, como ela conta. Quando o meu tio foi guardar o carro na garagem, foi sem querer, ela entrou por baixo do carro e ele não viu. Aí quebrou uma dessas patinhas aqui e durou uma semana. Levamos em veterinário e tudo, só que depois de uma semana ela acabou não resistindo. Então, na hora que eu vi que ela morreu, eu fui a que mais chorei e tive que embalar ela. Eu que fiz todo esse procedimento era da família, né? Priscila recorda as boas lembranças dos momentos quando o Lilo estava viva. Todo dia que eu chegava do serviço, ela não deixava eu nem conversar com os vizinhos, porque ela sabia que era o horário que ela ia comer. Ela, teoricamente, era do meu primo, mas ela me escolheu como dona. Então, ela não deixava eu conversar, tinha que entrar para poder almoçar, porque ela sabia que era o horário que ela ia comer. Então, os horários, às vezes, se eu ia comer alguma coisa, ela sabia que eu ia por ração, alguma coisa com comidinha para ela, mas ela sabia, o horário do almoço era nítido, eu não podia conversar. Porque ela já saía na rua, ficava batendo na minha perna até eu entrar. Ou, às vezes, quando ela, ela era de ficar muito dentro de casa, mas quando ela saía na rua e, às vezes, a gente não via, ela ficava andando num portão de um lado para o outro, quase arrancava o nosso portão grandão, ou aquele de abrir, quase arrancava, não sei como. Batia lá, fazia um barulhão, aí eu sabia que ela estava na rua e eu tinha que colocar ela para dentro. Ela conta que recorreu à prefeitura para solicitar a remoção do corpo de Lilo através do serviço de recolhimento de animais mortos. Só de saber que o corpo de Lilo teve uma destinação correta, já é um alívio, como conta a Priscila. Fico muito feliz. E fico feliz, assim, em poder passar essa informação para a população também, quem não tem conhecimento. Porque antigamente não existia esse serviço. Ou jogava um animal num terreno baldio, ou você enterrava, ou ter que pagar uma clínica veterinária. E hoje você consegue esse serviço gratuitamente. Então, sem contar que não vai ter um bicho exposto num terreno, porque, às vezes, a gente passa na rua e sente aquele cheiro de animal morto que alguém jogou lá. Então, para nós, munícipe, é muito importante isso. E a divulgação, né? Que realmente eu não tinha conhecimento, foi atrás de informações que eu obtive essa informação. O serviço é realizado de forma gratuita para toda a população. Atualmente, a empresa terceirizada San Cristo, especializada em destinação correta de resíduos das unidades de saúde, é também a responsável por fazer o recolhimento do corpo do animal, seja em residências ou em caso de acidentes que causem a morte destes nas ruas. A diretora de meio ambiente, Maísa Costa, orienta sobre quais animais podem ser recolhidos pelo serviço. São animais de pequeno porte, né? Na maioria das vezes, são cachorros e gatos. Nós temos umas características específicas aqui de Três Lagoas, onde acontecem as nossas capivaras, né? Na região da Lagoa Maior e das outras lagoas. Mas, na maioria das vezes, sim, são os animais cachorros e gatos. Eles são acondicionados temporariamente aqui no município, em câmeras frias. Para a posterior destinação final, alguns casos tem o prévio tratamento, para depois, sim, ir para a incineração. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 2023, foram recolhidos, em média, 15 toneladas de animais mortos de qualquer espécie de pequeno porte aqui no município de Três Lagoas. Os animais atropelados em vias urbanas são as maiores ocorrências registradas pelo serviço de recolhimento, segundo a Secretaria. A diretora assegura que a destinação correta é um anseio da saúde pública. É imprescindível esse serviço, né? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto de saúde pública. Porque a gente percebe, aqui em Três Lagoas, ou de forma cultural, ou mesmo por falta, às vezes, de conhecimento desse serviço, o descarte irregular. De qualquer tipo de resíduo, a gente observa, né? Infelizmente, aqui em Três Lagoas, tem muito descarte regular de qualquer tipo de resíduo em terrenos baldios, ou próximos a algum curso d'água. A gente pode dar o exemplo das lixeiras de acesso aos ranchos, onde há coleta convencional. Há muito descarte regular de outros resíduos, inclusive de animais mortos. Então, esse serviço, ele vem para atender não só um anseio de melhoria de qualidade da saúde pública, assim como do meio ambiente, para não há essa contaminação do solo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, a pasta já notou uma queda no número de animais mortos descartados de forma indevida por tutores em terrenos no espaço urbano, mas que o problema ainda persiste. É considerar o crime ambiental a pessoa que se desfizer do corpo de um animal de forma incorreta, podendo o responsável ser preso ou multado. A diretora de Meio Ambiente detalha sobre quais problemas este crime pode causar em curto prazo. É um corpo, né? Matéria orgânica está lá, vai entrar em decomposição, vai atrair vetores, vai... O cheiro forte. Então, por isso que a gente pede, né? A colaboração da pessoa de não fazer esse descarte, porque, infelizmente, é qualquer tipo de resíduo que vai estar em contato com o solo, que vai se decompor, que vai infiltrar e que pode gerar, sim, a devida contaminação, tanto do solo quanto das águas subterrâneas. Para ter acesso ao serviço de recolhimento, o interessado deve entrar em contato direto com a empresa San Cristo através do telefone 6735243908 ou pelo WhatsApp 67996319458.